Vem jogo, vem jogo Miguel, Miguel, Miguel Miguel, eu peguei Tá aqui no ventilador, hein Tá aqui no ventilador Tá aqui no ventilador Miguel, Miguel, tamo, ó Ó, 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 Miguel Vai, tá em pé sozinho, ó Miguel, não vai Vai Ele é no ventilador, você vê? Miguel Tá, amor, vai Mas é rápido, tudo dele é rápido Tudo dele é rápido Ele tá com o olho lá pra rechelar Miguel Miguel Ah, Miguel Cadê o neném? Olha aqui, ó Fica em pé em um segundo Se reino desse, só fique em pé no centro Um segundo Seguro aí, tá sempre levantado Não fica Só fique em pé no centro Não fica sentada Fica em pé no centro Que choque no centro Chega de boa Tá aqui no caso Tá aqui, meu carme Você já comeu? A carne vai ser Tá comendo Tá acontecendo, né? É lá Ah, olha só Vai estar Acorda Cadê? Tá aí, o Nando? Não vai pedir opa Você vai pedir opa Pai de cobertura Quero Obrigado.